Música Olá meus amigos, no programa de hoje eu entrevisto o Padre Everton Vieira. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Padre, como que iniciou essa vontade de servir? Olha, até os 10 anos de idade, meus pais não frequentavam muito a igreja, sabe? Então, uma vez fui com meu pai à Aparecida do Norte e ali, tinha 10 anos, né? Vi um batalhão de padres passando e pensei comigo, era criança? Devem ser os soldados de Deus. Um dia quero ser como eles, vestidos de preto, com um terço na cintura e sempre coloquei aquilo na cabeça. E foi, minha vida foi assim, trabalhando, estudando. Depois, com 19 anos, entrei no seminário, depois de 10 anos de estudos, me tornei um soldado de Deus também. Por causa desse sinal tão forte que foi estes padres terem passado a linha Aparecida, que me tocou muito forte. E a partir de então, sempre permaneci na igreja, né? E como que iniciou? Foi na igreja da paróquia? Como que faz? Então, eu pertenço à paróquia São Benedito, ali em Salto. Desde jovenzinho, eu sempre frequentei as missas da paróquia, né? Já muito novo, era leitor da paróquia, o leitor mais novo da cidade de Salto, praticamente. E ali foi, juntamente com o padre João Estevam, famoso padre João Marrom, que me mostrou o caminho do seminário, a pessoa de presença, da parte de Deus, né? E eu senti muita vontade de ser igual àquele homem, de postura, de firmeza, e assim foi. Mas a minha paróquia é a paróquia São Benedito, ali em Salto. E como que faz para a pessoa ser padre? Para ser padre, primeiramente, precisa haver uma eleição da parte de Deus, porque não basta o candidato querer ser padre, precisa haver uma eleição. Esta eleição requer uma disponibilidade do candidato e a eleição da parte da igreja. Então, eu me coloco à disposição da igreja, e se o bispo ver que eu tenho as faculdades, a vocação concreta definida, ele me chama a participar do seu presbiterato. E esse requisito seria? Primeiramente, ter a escolaridade certa, a idade certa para entrar. Depois, algumas situações muito delicadas, primeiramente, todo padre tem que ter vontade de casar, tem vontade de ter filhos. Se foge desse âmbito, já existe alguma situação que não pode ser padre, não é? Mas para ser padre, precisa ter esta vontade. Para sair do natural, porque todos nós, homens e mulheres, nascemos para isso, para sermos pais e esposos, mães e esposas, não é? Então, nós saímos do natural das coisas para vivermos o sobrenatural, que é cuidar das almas. E como que foi esse desafio para você? Porque até os 18 anos, mais ou menos, você vivia no mundo circular. Exatamente, estudava, trabalhava, trabalhei desde os meus 12 anos, frequentava a escola, com grande normalidade, não é? E também a paróquia, que foi norteando a minha existência, a minha vida. E ver que ser padre não é ter vida boa, não. É colocar-se 100% disponível para as almas, para as pessoas que batem na porta da igreja, que precisam do padre, confessar-se um são dos enfermos, uma palavra de ajuda, dizer para aquela pessoa que está desanimada que Deus ama ela, que Deus se importa com ela, que Deus não rejeita ela, apesar de tantos pecados que nós temos cometido, não é? É isso. Esse chamado de ser padre, você disse que iniciou quando na Aparecida do Norte. Isso. E a partir daquele momento, você procurou um padre da sua paróquia. Exatamente. E se apaixonou por isso? Foi aquele sinal forte daqueles padres passando, eu pensando, os soldados de Deus estão aqui para combater com Deus. E vendo aquele padre ali na paróquia, todos os dias, celebrando, atendendo confissões, visitando doentes para cima e para baixo, eu pensava, o padre deve ser aquele, o primeiro que acorda e o último que levanta. Padre, qual é a experiência de ser padre? Hoje. É gratificante. Simplesmente de você proferir uma humilha. E algumas vezes, no teu fracasso, na tua debilidade, chega uma pessoa e diz, padre, estava vivendo o inferno. Mas o que o Senhor me disse hoje na humilha, me fez com que o coração convertesse. Ou simplesmente dar uma bênção em uma casa, por exemplo, meu Deus, o padre veio na minha casa. Então, aquelas pessoas muito piedosas, católicas, sempre vão ter a imagem do padre, a imagem de Jesus Cristo. Então, um padre entrando em uma casa é para eles, para elas, uma alegria imensa. E para mim também, ver o sorriso dessas pessoas é muito gratificante. Padre Évito, há uma diferença de 20 anos atrás e hoje, o ser padre das pessoas? Existe. Porque no Brasil, o catolicismo, ele se desvinculou um pouco do catolicismo romano, por causa das piedades, das devoções. Então, o padre sempre foi colocado acima de qualquer pessoa. As cidades mais antigas, o padre quem mandava em tudo, prefeitura, delegacia. E essa expectativa, então, foi mudando em ver que o padre é um junto com eles, mas aquele que serve a eles. Então, esta mentalidade do padre estar acima das pessoas, vem mudado como aquele que é feito de carne e osso, que também peca, que também se sente muitas vezes sozinho, que muitas vezes se sente preocupado, mas é aquele que está à disposição para servir. Padre Everton, fale para nós um pouco sobre o que é ser católico. Ser católico, primeiramente, é pertencer à Igreja de Jesus Cristo. Católico, na sua palavra original, vem de universal. Então, catolicidade significa uma coisa universal que está presente no mundo inteiro. A Igreja nasceu com 12 apóstolos, depois aqueles que fizeram a experiência da ressurreição, e hoje a Igreja se faz presente no mundo todo, inclusive no nosso país, que com os jesuítas que aqui chegaram, trouxeram a fé, trouxeram a civilização, trouxeram os bons costumes, a moral. Católico significa aquele que está unido ao coração de Jesus. E o que seria jesuítas? Jesuítas é uma congregação na Igreja, fundada por Santo Inácio de Loyola, que era um soldado espanhol. Ele se converteu, então fundou esta companhia, a Companhia de Jesus. Dentro da Igreja Católica? Dentro da Igreja Católica. Os jesuítas, então, são aqueles que estavam à frente das evangelizações, de modo muito reservado à evangelização nas Américas, na América propriamente. Então, foram eles os primeiros a chegarem aqui no Brasil. Um exemplo é José de Anchieta, que chegou aqui ao nosso país com 19 anos. Manuel da Nóbrega, que fundaram eles seis, cinco cidades aqui em São Paulo, no Espírito Santo. São eles aqueles que formaram as cidades, as escolas, as missões jesuíticas. Hoje que nós falamos de Igreja Católica, dentro da própria Igreja existem várias correntes, como a Canção Nova. Como que funciona isso daí? Como que a Igreja avalia essas outras correntes dentro da própria Igreja? Então, a Igreja é suscitada pelo Espírito Santo. E se ela é suscitada pelo Espírito Santo, existem muitos carismas para ajudarem as pessoas na conversão. Então, isso quer dizer que estes carismas, por exemplo, a renovação carismática católica, o caminho neocatecumenal, os focolares, os encontros de casais com Cristo, e assim vamos, seguindo, né? São ajudas para que as pessoas possam de verdade ter um encontro pessoal com o amor de Jesus Cristo. Padre Everton, uma pergunta que as pessoas sempre têm dúvidas, é relacionado à Eucaristia. Qual a importância para o católico da Eucaristia? A Eucaristia, ela é presença real de Jesus Cristo entre nós. Cristo, na sua bondade, depois da ressurreição, subiu aos céus e ficou ali sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, reza o credo católico dos apóstolos. Então, Cristo, na sua bondade, quis permanecer no meio de nós, na espécie do pão e na espécie do vinho. Então, o padre, aquele que é o ministro dele, é o único que pode fazer esta transubstanciação, ou seja, a mudança do pão para o corpo e do vinho para o sangue. Tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas ali mesmo está o corpo e o sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. E é a mesa da Eucaristia, em todas as missas se celebra a Eucaristia, é ali que o católico busca o sustento para a vida dele. Se não é a Eucaristia, nós os católicos somos fraquinhos, não temos fé, não temos direção à vida. Padre Everton, nas missas tem aquelas pessoas que tocam um sino. O que significa aquele tocar o sino? Aquele sino é um instrumento de orientação para as pessoas, porque até o Conselho Vaticano II, tudo era feito em latim, as pessoas não entendiam latim. Então, aquele sininho que se tocava orientava as pessoas, que naquele momento existia a consagração, ou seja, naquele exato momento, o Espírito Santo vinha, estava ali sob as espécies do pão e do vinho, então ali existia a transubstanciação. Ou seja, naquele momento as pessoas eram convidadas em adoração profunda. Então, aquele sininho para as pessoas se ajoelharem como sinal de adoração. No comentário que o Padre Everton está aqui, vamos tirar várias dúvidas da religião católica. Padre Everton, qual a importância para o católico da confessar? Cristo vai dizer, se está doente, se está em pecado, vai aos presbíteros e se apresenta diante deles. Como tinha aquelas mulheres que estavam com lepra, os leprosos, Cristo, depois de curar os leprosos, mandava eles sempre se apresentarem aos presbíteros. Então, os presbíteros, os padres, são aqueles os embaixadores de Cristo para poder perdoar os pecados. Mas por que confessar com o homem que também é feito de carne e osso como nós, pecador como nós? Simplesmente que Cristo, na sua bondade, nós não ouvemos caminhar entre nós. Então, Cristo deixa os embaixadores dele para nós, que somos pessoas sensíveis, que temos uso de razão e inteligência, escutarmos uma coisa muito própria que Cristo perdoa os nossos pecados, apesar de qualquer que seja cometido. Então, o padre que absorve o pecador, o penitente, é aquele que transmite a misericórdia de Deus. Nós comentamos, agora há pouco, sobre o movimento de várias pessoas que estão entrando em depressão. Como que o senhor avalia isso para a pessoa que busca ali uma orientação? Estamos vivendo num mundo muito secularizado, não é? Nós falamos da globalização, da tecnologia, mas nós também estamos nos distanciando das pessoas. Antigamente, as pessoas tinham mais conversas, mais entrosamento entre elas. Hoje, a globalização está fazendo com que as pessoas fiquem isoladas nela mesma, não é? Então, isso faz com que a ansiedade, a expectativa, o esperar no outro, gere em nós uma certa decepção. Porque quando o outro não bate com aquilo que eu pensei, com o que eu idealizei, eu simplesmente vou entrar numa profunda tristeza, porque o outro não correspondeu àquilo que eu desejava. Não correspondendo, entramos numa tristeza. E essa tristeza, alicerçada pela ansiedade e pela ociosidade, gera a depressão. Mas a depressão também é fruto, muitas vezes, do pecado no qual nós estamos emergidos. Nós somos perdoados por Deus, é verdade, mas existem consequências do pecado. Então, a tristeza, a decepção faz com que o nosso organismo físico tenha as suas dificuldades para estar animado, desanimado, sem alma. Anima, sem alma. Nós vamos para um breve intervalo. Fique ligado conosco e daqui a pouco nós voltamos com o padre Everton Vieira. Fique ligado conosco e daqui a pouco nós vamos para um breve intervalo. Fique ligado conosco e aqui nós vamos para um breve intervalo. Olá, meus amigos, estamos de volta com o entrevistado de hoje ao padre Everton Vieira. É figário de uma paróquia em Brasília. Padre, a Igreja Católica está em constante evolução. Como que é a sua visão e também a visão do Papa? O Papa Francisco hoje transmite a proximidade entre a hierarquia e o povo de Deus. Mas a Igreja, nesses dois mil anos que ela subsiste neste mundo, ela nunca deixou ou negou qualquer doutrina pregada pelos apóstolos. Então, são dois mil anos com o mesmo ensinamento, com a mesma doutrina. Hoje, de verdade, o Papa se faz mais presente na vida das pessoas, mais acolhedor. Não que os outros não sejam, mas porque também o Papa é latino-americano e nós, os latino-americanos, somos mais próximos, mais afetivos, vamos dizer assim, não é? Mas a Igreja permanece na sua infabilidade, na sua doutrinação e o Papa é aquele que agora está conduzindo a Igreja, a barca de Pedro, para a outra margem, que é a vida eterna. Padre Avertor, qual o trabalho social que a Igreja Católica desenvolve? A Igreja Católica, ela não vai estar somente preocupada com o trabalho social, que é muito importante, mas primeiramente, os católicos, nós queremos dar dignidade. O que significa dignidade? Dizer a estas pessoas que elas são filhas e filhos de Deus. Porque não adianta nós darmos casa, cesta básica, assistir a elas, se elas não recebem a filiação divina. Recebendo a filiação divina, estas pessoas, tocadas pelo amor de Deus, têm uma vida reta, sentem dispostas a irem trabalhar, porque o trabalho edifica as pessoas, são abertas à vida, têm muitos filhos, porque são pessoas generosas e agradecidas a Deus, não é? Mas a Igreja também tem os seus meios para atender os pobres, por exemplo, os orfanatos, as santas casas de misericórdia, os asilos, a pastoral da criança, a pastoral do idoso, as caritas brasileiras, que ajudam os pobres, os necessitados, a pastoral da saúde, que visita os enfermos da determinada paróquia. Enfim, a Igreja sempre vai estar preocupada, não só com o social, mas primeiramente com o espiritual das pessoas. Porque este mundo vai passar, nós temos que nos preocupar com a vida eterna, porque este mundo não vai sobrar pedra sob pedra. Padre Averton, por que que padre não pode casar? Padre não pode casar, primeiramente, porque é uma lei eclesiástica, e esta lei eclesiástica foi dada no concílio de Nicea, ou seja, no ano 385, alguma coisa assim. Então já faz muitos anos que esta lei eclesiástica existe. É um mandamento divino? Não é um mandamento divino. Pode ser mudada? Não sei responder. Isso só os senhores cardeais, os papas, reunidos em conclave, em sínodo, para dizer alguma coisa. Mas os padres não podem casar simplesmente porque o padre é aquele que está 100% disponível para a sociedade. Então, se eu tivesse uma esposa e filho, segundo a vontade de Deus, como eu deixaria a minha esposa, durante a madrugada, por exemplo, para assistir um doente no hospital? Como eu deixaria os meus filhos, depois de uma jornada toda de confissões, de missa, visita aos doentes, ir ao cemitério, e outras coisas mais, a oração, que é a vida principal de cada presbítero, como eu atenderia a minha esposa e os meus filhos? Os meus filhos cresceriam revoltados com o pai. A minha esposa me abandonaria, porque nunca haveria o pai, o esposo, presente dentro de casa. Padre Everton, o tempo atrás trouxemos algumas pessoas aqui no programa, alguns pastores, o que eles falaram sobre a vida após a morte? No caso da Igreja Católica, o que vocês acreditam após a morte? Então, celebramos a Páscoa faz pouco tempo, não é? Domingo passado, e a Igreja sempre vai dizer que todos nós temos uma vida só. Cristo, Ele se encarnou no seio da Virgem Maria para nos trazer salvação. Isso significa que nós temos uma esperança. Qual é essa esperança? Que Ele, depois de ter vivido conosco, padeceu sob o ponso Pilatos, morreu, foi sepultado, ressuscitou, Esta palavrinha, ressuscitou, é o que norteia hoje a nossa existência. Por quê? Porque nós sabemos que depois da morte, nós nos encontraremos com Deus. Nós nos encontraremos com a alegria eterna, com a felicidade perpétua. Então, esta ressurreição que move, que nos norteia, faz com que nós nos lembremos sempre. Temos um lugar junto de Deus. E este lugar é perpétuo, é para sempre. A alegria estar com Deus. Padre Aveto, por que as pessoas, os católicos, quando falecem, elas têm a missa do sétimo dia? É tradição da igreja, e também não só da igreja, mas já no Antigo Testamento, por exemplo, em Macabeus, que se já acreditava na ressurreição, de rezar pelos fiéis falecidos. Os fiéis falecidos, onde eles estão, que é um estado, não é um lugar, eles já não podem elevar a Deus um clamor, uma oração. Então, nós, que aqui ficamos ainda nesta peregrinação, rezamos por eles. O sétimo dia significa a obra criadora de Deus. No sétimo dia, Deus descansou. Esses nossos irmãos também estão descansando agora em Deus. Deus descansou, eles também descansam. Então, no sétimo dia, nós recordamos a obra criadora de Deus, e no sétimo dia, o descanso eterno. Então, este descanso eterno nos remete ao paraíso, à vida eterna. Mas esse descanso somente para os católicos, ou todo mundo? Para todos. Para todos. A igreja não faz distinção, porque é uma coisa, uma doutrina que Cristo mesmo deixou para nós, que logo após a morte, estamos um tempo em espera para um segundo julgamento, que ainda ele virá para julgar os vivos e os mortos. Mas enquanto ele não vier, nós passaremos pelo primeiro julgamento, que é a morte. Então, estaremos ali esperando, para quando vier na sua segunda vinda, para estarmos unidos a ele. Padre Everton, nós vamos abordar vários assuntos. O que é a igreja católica? O posicionamento sobre o aborto? A igreja sempre vai ser contra o aborto, porque nós somos a favor da vida. Ninguém jamais tem o direito de poder cometer aborto, seja em qualquer situação que for. porque aquela vida que está dentro da mulher não pertence a ela. Nós não podemos dizer ao nosso coração, coração, pare de bater. Ele não vai nos obedecer. Pensamentos, parem de pensar, que eu quero dormir agora. Não. A nossa vida não nos pertence. Então, nós não temos o direito jamais de tirar a vida de qualquer pessoa. Mas é só um embrião. Ali existe já uma vida. No momento em que os primatozoides se unem com o óvulo, ali Deus sopra a vida. Ali existe uma alma, uma pessoa com dignidade humana. Então, a igreja nunca será a favor do aborto. Jamais. Padre Everton, sobre a Eucaristia, quais é a proibição das pessoas para tomar a Eucaristia? Olha, a igreja sempre vai ser mãe e mestra. A igreja é aquela que cuida, exerce o papel de mãe, mas também é mestra aquela que corrige. Por exemplo, para participarmos da Eucaristia, da ceia do Senhor, é preciso estar em estado de graça. O que significa em estado de graça? Aquele que vive com a sua companheira sem a união matrimonial, por exemplo, eles não podem receber a Eucaristia. Porque a igreja é ruim? Não. A igreja quer o bem deles. Eles vivem numa situação de fornicação. Aquele que trai o seu esposo e trai a sua esposa também não pode participar da Eucaristia. Porque para participar da Eucaristia eu preciso fazer comunhão com Jesus Cristo. E se eu não estou em comunhão com a esposa ou com o esposo, como quero eu fazer comunhão com Jesus Cristo? E depois outros tantos pecados graves, por exemplo, o roubo, a embriaguez, usar drogas, o assassinato, fazer aborto, eutanásia. São esses um dos pontos que proíbe, vamos dizer assim, as pessoas de se aproximarem da Santa Eucaristia. Padre Alberto, algumas pessoas perguntam sobre as madres. Elas moram junto com os padres? Como que é isso? As madres moram em mosteiros. Separados. Separados, isso. Certo. Porque elas são, vamos dizer, as irmãs, as piedosas irmãs que vão rezar, que estão rezando para a missão da igreja. Elas não saem do mosteiro, do Carmelo, da abadia onde estão. Por quê? Elas estão rezando constantemente pela igreja. A igreja hoje é sustentada pela oração das irmãs, das freiras. As madres são aquelas que são colocadas como superioras, aquelas que orientam a casa, enfim. Até qual idade que a pessoa pode ser padre ou madre? Até que idade que a pessoa pode ser? Padre depois que conclui o ensino médio, até os seus 60, 80 anos, pode ser padre. Vou falar para o Henrique aqui, o filho da dona da ITV, que dá para ser padre. Ele está com 20 anos, dá para ser padre. Então, até essa idade dá para ser, até 80 anos. Até 80 anos. Se o bispo local acolher e aceitar a vocação dele, não tem nenhum problema. Padre Everton, o senhor como paróquio, que cuida de uma catedral lá em Brasília, quais são os desafios que o senhor tem enfrentado, as experiências e algo de bom? Primeiramente, que é uma graça cuidar, estar à frente de uma paróquia, como o vigário, não é? O vigário é aquele que auxilia o pároco, vamos dizer que seria o vice-pároco. Primeiramente, o lugar onde estou, um lugar gigantesco. Existem lá 100 mil moradores, a cidade do Paranoá, no Distrito Federal. Estamos a 12 minutos do plano piloto. Ali existe a Igreja Matriz e mais duas capelas, dedicada a São José e a Santa Rita de Cássia. As pessoas ainda procuram Deus, porque as pessoas querem encontrar Deus. Este mundo é tão traiçoeiro que oferece felicidade para as pessoas. Só que esta felicidade, ela é mesquinha, ela é pobre, não faz com que as pessoas experimentem vida. Onde elas encontram vida? Na Igreja, estando unidas em Jesus Cristo. Então, a experiência é que as pessoas têm vindo à Igreja, mas também a Igreja tem ido ao encontro dessas pessoas, que é um chamado do Papa Francisco, a Igreja em saída. Ir ao encontro das pessoas que perderam a fé, que se sentem abandonadas por Deus, que não se sentem amadas por Ele. Então, esta é a missão. E uma alegria muito concreta é ver no rosto das pessoas, esta experiência concreta com o amor de Deus. Dizer para elas, Deus te ama. Deus me ama, sim, desse jeito, Padre, sim. Deus te ama e nunca vai te rejeitar. O mundo te rejeita, mas Deus nunca vai te rejeitar. Padre Évito, deixa uma mensagem de reflexão aqui para nós telespectadores. Vivamos sempre unidos em Jesus Cristo, porque este amor nos faz sermos verdadeiros filhos de Deus. Quando nós nos sentimos verdadeiros filhos de Deus, a dignidade de pertencer ao reino dEle nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas mais compreensíveis, poder perdoar sempre, que é o segredo da nossa vivência neste mundo. E a regra de ouro também, sempre poder fazer o bem para o próximo, sempre, nunca nada esperar dEle e sempre poder fazer aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Este é o grande mistério que o Senhor nos convida para um dia podermos contemplar Deus face a face. O perdão e o amor. O perdão e a misericórdia. Padre Évito, muito obrigado pela sua atenção. A ITV, agradecemos a sua presença. Agradeço a você que nos acompanha e segue então a programação. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Obrigado.